...do nosso Brasil, TV Afiliadas, TV Certa e Google, transmitindo na Câmara Municipal, registrando também a presença de representatividade aqui na Câmara Municipal do PCdoB. O PCdoB que agora fez vários prefeitos, vários vereadores. Nós temos do município de Missão Velha, mais uma representação do jovem também, que é o Diego. Olha só. Bom, sou o Diego, vereador pelo PCdoB, primeiro mandato, sou filiado a partido há seis anos. Estou buscando agora com esse mandato representar a parcialidade de juventude junto ao povo de São Velha. E hoje aqui nós estamos no encontro regional do PCdoB para discutir os projetos políticos e eleitorais para os próximos anos que virão à frente.